A justiça determinou que a Prefeitura de Aracaju prorrogue o prazo do contrato entre a Insurbi e a empresa Cavo para manter o serviço de coleta de lixo aqui na capital. A decisão é para que haja prazo razoável para que seja realizada a licitação. O promotor Henrique Cardoso da Promotoria de Patrimônio Público já anuncia o benefício para a população da medida tomada pelo Ministério Público. Hoje nós só temos lixo em Aracaju graças a eliminar do juiz plantonista, que o caos estaria hoje instaurado em Aracaju. Porque a ordem informal da própria Insurbi era que não se coletasse o lixo hoje. Henrique Cardoso falou que no último sábado o Ministério Público ajuizou uma ação no plantão judiciário, pedindo a prorrogação por mais 70 dias do contrato entre a Cavo e a Prefeitura de Aracaju no lixo. E o pedido foi atendido pela juíza Carolina Valadão. É o prazo razoável para um chamamento ou até para que se a Insurbi quiser, esperamos que ela queira, promover uma licitação de verdade, que é o que o município quer. Ninguém quer uma renovação de emergenciais, mas que pelo menos se desse uma estabilidade, não para a empresa em si, mas para a população como um todo. Esses 70 dias seria basicamente 30 dias para um chamamento, para que empresas de fora participem. 5 dias para julgamento, 5 dias para recurso e 30 dias para o início da execução. No dia 17 de fevereiro, houve uma audiência no Ministério Público com a promotora Mônica Hardman, com a Cavo e também com a Insurbi, por causa das paralisações dos serviços de coleta. E houve uma recomendação. O pedido da promotoria foi de que em 30 dias a Prefeitura de Aracaju fizesse um chamamento público para a licitação do lixo. No fim de fevereiro, a Prefeitura de Aracaju fez esse chamamento para as empresas no país inteiro, interessadas no contrato emergencial de 180 dias. O prazo desse chamamento, apenas 48 horas. Esse contrato seria no valor de cerca de 30 milhões de reais. E deveria ser anunciada, na semana passada, a empresa vencedora desse chamamento. Mas a Cavo entrou na Justiça com um mandado de segurança. E a juíza Simone Fraga pediu a suspensão desse chamamento da Prefeitura. Diante disso, houve a ação do Ministério Público Estadual, com o pedido de prorrogação do contrato com a Cavo e a Prefeitura. O promotor de justiça, Henrique Cardoso, destacou que esse chamamento público de 48 horas da Prefeitura de Aracaju foi um ato imprudente. Disse que a gestão do prefeito Edivaldo Nogueira tem consciência do fim do contrato com a Cavo no dia 4 de março, desde que ganhou as eleições. Henrique Cardoso atribui essa atitude da Prefeitura de Aracaju como desarrasoada e garante punições em caso de improbidade administrativa. O Ministério Público e o Poder Judiciário, unidos para que não haja interrupção do serviço. É a primeira preocupação. E que na nova contratação, ou emergencial, ou mediante licitação, que a licitação deve existir, de um modo ou de outro você tem um procedimento que se ajuste não só à lei de licitação, se for um procedimento, mas também aos princípios constitucionais de transparência, publicidade, eficiência, moralidade, moralidade. Não preciso repetir mais essa palavra.